Olha esse sistema de lâmpada LED que fiz para o carro. Isso aqui é uma lâmpada própria para a bateria do carro. Ela dura horas, consome pouca bateria do carro. Abro aqui o capô. Isso aqui dá para pescar à noite tranquilo, porque fica uma luz forte. Coloco o plug aqui, a bateria, e fica uma tomadinha normal. Tomadinha é uma extensãozinha. Eu pego essa lâmpada aqui, fiz uma extensão normal, só que porém, essa lâmpada é para a voltagem do carro. Coloco aqui e já vai pegar. Ligou na horinha. E ela é com LED, o consumo dela é mínimo. Outra eu coloco aqui também. Temos duas lâmpadas. Isso aqui a gente pode ficar horas aqui que não vai consumir a bateria do carro. Isso aí, está pronto o sisteminha de luz. Prontinho, agora a gente tem claridade tranquila aqui para trabalhar. Prontinho, agora a gente tem claridade tranquila aqui para trabalhar.